Pau galera, hoje eu tomei bichado, mas eu não vou ficar sem fazer o Tirando Dúvidas de hoje que é uma dúvida, eu vou fazer uma dúvida rapidinho porque meu nariz tem entupido e vai ser o seguinte, por que que não pode pegar o gato pela nuca, Luiz? Muitas pessoas me falam assim, Luiz, mas a mãe gata não morde o gatinho pela nuca? Pessoal, a grande questão é que quando tem vários motivos primeira coisa, a gata tem receptores de pressão na mandíbula compatíveis com o que vai fazer o que causa ou não causa dor no gato, a gente não tem a gente tem receptores de pressão na mão, é lógico mas a gente não tem, as vezes pra gente aquilo não tá causando dor mas o gato está sentindo bastante dor ou seja, a mãe gata sabe apertar a quantidade certa pra não causar dor no filhote a gente não sabe qual que é esse limite que a gente pode apertar ou seja, a maior parte das vezes que você faz uma pinça na nuca do gato provavelmente você tá causando dor nele ou seja, se é um gato que tá amedrontado, tá com medo tá com qualquer situação de estresse nervoso você ainda aperta na nuca dele é evidentemente que ele vai ficar mais estressado ainda você vai potencializar ainda mais o estresse desse paciente se é um paciente que você tá com dificuldade de mexer, tá agressivo, alguma coisa quando você faz isso e você não consegue ou solta, vai só piorar a situação a segunda coisa é que quando você faz isso, você imobiliza o paciente gera um estresse absurdo porque para pra pensar, o gato tá com medo ele tá te vendo como um predador aí de repente você segura ele de uma maneira que ele não consegue se mexer imagine você numa situação como essa, você com medo e de alguma maneira você é imobilizado em algum lugar que ainda gera dor em você imagine como você ia ficar assim o nível de cortisol causado por medo e estresse ia ser absurdo o que a gente tem que entender é que o gato tá com muito mais medo da gente que a gente dele por isso que ele tenta atacar então pessoal, não quer dizer que você nunca possa pegar em situações algumas situações extremamente excepcionais você pode fazer isso principalmente quando você quer evitar ele de te atacar ou atacar alguém você fazer isso pra se proteger ou proteger alguém em um momento excepcional em uma exceção mas isso tem que ser exceção pessoal não é pra pegar o gato pela nuca pra coletar um sangue pegar ele pela nuca pra tirar da caixa de transporte pra colocar na mesa se você tira ele da caixa de transporte pela nuca você já vai tá causando dor nele ele já vai ficar estressado e depois, daí pra frente vai ficar tudo ruim tá bom? então pessoal, toma muito cuidado com isso nem tá respondido pras pessoas que me perguntaram por que que não pode ser a mãe gata segura ele pela nuca até amanhã